e isso aqui são suportes e como que ele tá fechado grande e tem bastante espécie de pronta aqui na parede isso aqui é uma parede viva gente isso aqui você pode fazer com tudo carinho qualquer pessoa faz um laço de cama eu furei ali ali por ele também aqui aqui coloquei 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 uma uma duas coloquei três buchas e seis parafusos e ficou essa coisa tão linda tão tão maravilhosa que você está vendo aí essa aí aí tão linda tão bacana tão maravilhosa que está vendo aí essa planta também você está vendo ela foi encontrada numa caçamba e eu aproveitei nós aproveitamos ela e olha como ela ficou linda e maravilhosa nós já temos o nome dessa planta o nosso vídeo essa aqui também ela foi achada na caçamba também né eu encontrei ela e agora ela tá bonita e linda essa aqui também eu encontrei ela na rua jogada abandonada eu achei ela muito bonita essa planta aqui e por isso que eu trouxe ela ela tá aqui e eu aproveito nós aproveitamos todos a gente tá aqui pra da vida que da vida é jesus cristo e deus coloca a deseja o meu dedo do nosso coração a gente também a te ajudar as plantas tá aí se você gosta de planta tá aí um forte abraço para você que deus abençoe e até o próximo vídeo para vocês não olhe para trás não olhe para o seu passado olhe para frente e vivo o presente Deus abençoe fica com Deus e até o próximo vídeo